E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui com a série do legado dos ribeiros no The Sims 4 galera E bora lá pro vídeo, vamos lá, vamos ver o que que está acontecendo aqui, né? A Janete está conversando com o Miguelzinho, né? Está socializando um pouquinho com o filho dela, porque isso é muito importante, bastante importante mesmo Perguntar sobre o dia, como é que está passando, né? Perguntar sobre a escola, como ele está indo na escola, isso é muito importante As mães têm que socializar com seus filhos, é extremamente importante Agora, depois que ela fizer isso, ela vai vir aqui dar uma socializada, né? Fazer um elogio aqui com o paizinho dela, né? A vovô Venâncio, Venâncio Silva, elogiar o traje, ele está sempre bem aliado, né? Sempre bem vestido, né? É, ele veio participar da conversa, muito bem É isso aí, bom, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Quais são os desejos deles, faz tempo que eu não jogo com a família Ribeiro, né? O Renato está trabalhando agora, inclusive ele foi trabalhar meio que atrasado Isso não vai ser muito bom pra ele, né? Mas eu espero que dê tudo certo O amor dele agora mesmo está inspirado, então ele está bem Apesar de estar desconfortável lá no trabalho Porque ele está com fome E está quase com vontade de fazer hi-hi Bom, vamos começar aqui com o vovô Venâncio Vamos ver o que ele quer Dançar ao som da música do aparelho Ver ou admirar uma obra de arte no museu Compartilhar ideias Bom, ele pode compartilhar ideias aqui com o pessoal Vamos compartilhar ideias Deixa eu ver Mais escolhas Amigável Compartilhar ideias brilhantes Atingi o nível 3 de carisma Vou ver não, é isso, muito carismático Vamos fazer uma ligação aqui Bater papo Hum, não, peraí Convidar para enquanto Convidar passar um tempo Vamos convidar a Liberty E deixa eu ver se dá pra convidar duas pessoas Valdomir Anésio Vamos convidar o casal Para passar um tempo aqui Seria uma coisa legal a se fazer Afinal de contas O vovô Venâncio fez uma boa amizade com o Valdomir Anésio Eles são bem amigos Ó, chegaram aqui Ficou muito bem Vamos dar um oi aqui pra ela Será que dá pra dar um oi? Não dá Tem que dar Vem aqui Muito bem Entrou Ele veio te receber, minha filha Entra, meu filho Pode entrar Casa é sua Vou fazer uma coisa Cadê ela? Tá dormindo? Ih, caramba Ele vai ter que servir a janta aqui Mas acho que tá meio tarde Servir jantar Macarrão com queijo Especialidade dos Sims Macarrão com queijo Ou então queijo grelhado Não vai botar fogo na casa Pelo amor de Deus Quando eu jogava The Sims 2 Sempre que faziam Macarrão com queijo Era Fogo na casa Na certa Mano, você não vai chamar a galera pra comer? Não acredito Chamar para a refeição Eu acho que acabando aqui de gravar esse vídeo Vou fazer um miojão O que vocês acham? Quem gosta de miojo? Coloca aí nos comentários Qual é o sabor de miojo que você mais gosta? Se você gosta, é claro Renatinho chegou Tá cansado, Tadinho Será que vai dar pra observar as estrelas? Ou não? Pedir para observar as estrelas Ó O governo está bem concentrado aqui O papo tá bom Tá interessante Eles estão socializando Comendo assim Seu macarrãozinho com queijo O vovô tá ficando Com Cansaço Ele ainda tem que Dar uma olhada Nas estrelas ainda Vamos observar as estrelas Vamos Vai ou não vai? Tá difícil Ele não tá conseguindo Acho que ela não tá Acho que ela não está Ah não Ah não Não vai embora não Ah caramba Vai embora não Vem aqui Compartilha o segredo com ela Não vai embora não Vai Mais escolhas Amigável Não Peraí Atividade em grupo Observar as estrelas Vai Por favor Deu certo Ah que aleluia Muito bem Agora sim Você pode ir embora Liberty Ele precisa assistir Um programa de culinária Ver ou admirar A obra em arte Ah não Não vai pro museu agora Tá tarde demais Preparar uma refeição Ele acabou de preparar uma refeição Bom Mas já vimos bastante Do vovô venâncio Vamos olhar a Janete Que ela acabou de acordar E está muito Desconfortável O que ocorre com você Janete? Ela tá com vontade De fazer xixi Muito bem E o amiguinho aqui Acorda ele Eu sei que ele tá cansado Tadinho Acorda ele Vai Acorda ele Vai Acorda É isso aí Vamos fazer o boba É isso aí Acorda querido Nós temos Uma coisa pra fazer Aqui nós dois Ah Pra oba-oba Você não tá cansado Muito bem Assim é importante Ok Enquanto eles estão fazendo O oba-oba ali Vamos olhar o vovô venâncio Ele foi dormir Miguelzinho está dormindo E nós vamos esperar Vamos esperar Que o dia amanheça Falta pouco Pro dia amanhecer E aí nós continuamos Ok Então Aguenta aí Ok Já amanheceu aqui E Janete Tá Feliz da vida Aqui Regando as plantinhas Ó Essa plantinha aqui Tá muito Ruim Tadinha Tá meio Meio mal Seria legal Seria legal Seria legal Se ela viesse Nadar um pouquinho Nadar um pouquinho Aqui pra Usar a piscina Faz tempo que ninguém Usa a piscina Cadê Miguelzinho Ó Hoje é domingo Hoje é dia de nadar Hoje é dia de socializar Com a família Entra aí Aê Que delícia Muito bem Miguelzinho é muito estiloso Com esses óculos aí Acho lindo Esse biquíni Da Janete Muito legal Eu compraria Mas enfim Vamos ver aqui Renatinho Tá dormindo E pelo jeito Tá extremamente Cansado Vamos ver como ele tá Ah Ele já tá bem Pô Tá na hora de acordar Né cara Chega de dormir Vocês lembram que no vídeo passado Aí Eu falei que ele queria ser o mestre Né Chefe mestre de cozinha E ele precisava ganhar Prata em um evento de banquete Clique no telefone Para planejar um evento de banquete Quando o evento começar Conclua os objetivos que aparecem Para conseguir uma pontuação mais alta Eu vou tentar fazer isso aqui galera Vamos ver se dá certo Planejar um evento social Banquete Isso É isso mesmo Bora Anfitrião Ele né Não sei Convidados Ele não tem amigos Eles não tem amigos Então vai Convidados são a família mesmo Ok Provedor Provedor é quem vai cozinhar Né Eu acho Contratar Ok Residência Ribeiro Isso Vamos ver o que vai dar aqui galera Objetivo principal Chamar convidados para a refeição Vamos lá Tem comida aqui Vamos chamar para a refeição Isso já é um objetivo Olha quem foi Com quem foi a provedora Catarina Alves Ok Fazer Sims dançar ao mesmo tempo Ótimo Bota Bota A música E Vamos Fazer uma música Eletrônica Bem legal Aqui E vamos dançar 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 Vem aqui Ok Deu Todo mundo dançando Fazer Sims É Ficar felizes ao mesmo tempo Deixa eu ver O que ele pode fazer Nossa A Janete está doente Meu Deus do céu O que é isso Fazer Sims Ficar felizes Felizes Alegrar o dia Alegrar o dia Apresentação amigável Ah já fez Anfitrião Socializar Socializar Com os convidados Tem que socializar Com os convidados Compartilhar o segredo Ai já foi Fazer Sims Beber ao mesmo tempo Beber Ele não tem coisa de bebida Aqui Tem Eu acho que não Eu acho que esse Eu vou ficar devendo O que a gente vai fazer Gente Abrir Ele não tem nada Para beber aqui O que eu vou fazer Beber café Esvaziar Fazer café Caraca Tá cansado Tá todo mundo Estressado Todo mundo Cansado Então tá Vai fazer xixi Vai Tem problema Xixi Ah não Reparar Puxa vida Eu podia Substituir Quanto custa Não repara não Vamos substituir Que é mais rápido E prático Tá usa logo Café é bom Para melhorar O ânimo De vocês Eu tenho certeza Que vai ficar Tudo bem Vai Tá pronto Ó lá Pegar uma bebida Pegar uma bebida Será que é o que o menino Pode tomar Não Criança não toma café Contar piadas Lá vamos nós Contar piadas Contar uma história Piada interna Eles já estão Já estão contando piadas Janete Você já tomou Café que eu te falei Pega uma bebida Janete Por favor Só falta você Rápido Mulher Vai Ih caramba Ok Banquete concluído Medalha de prata Ganha Muito bem Recompensa Há um suporte De panelas Decorativo No inventário Da sua família Muito bem Nosso amigo Conseguiu aqui Chefe mestre Será Não Ainda Falta coisa Aqui Ainda Atingir nível 4 Na carreira culinária Criar 3 tipos De comida Excelente Bom galera Mas pelo menos Ele conseguiu O esquema Do banquete Nesse Nesse episódio No próximo episódio A gente continua Aqui Melhorar E ele está Super confiante Está bem alegre E é isso O vídeo Fica por aqui Eu espero Que vocês tenham Curtido Não se esqueçam De deixar aquele like Maroto Fazer comentários E compartilhar O vídeo Nas redes sociais Ok Um super beijo Para vocês E até o próximo Vídeo De The Sims 4 Tchau Tchau